Quando tudo pode acontecer Digo o que sinto, nada fica por dizer Só assim vais ficar a saber Que naquele dia, esse teu olhar Perdido na incerteza de saber Fez-me acreditar Quando é assim, deixo-me levar Eu sou assim Não quero saber do fim Mas se depender de mim Posso não chegar ao céu Mas posso dar-te um mundo Onde só entras tu e eu Tornei a minha vida num jogo de xadrez Pensando em jogadas para te ver Só mais uma vez E assim vou continuar Não é em vão Não queiras entender o que não tem explicação Vou-te dizer Acredites ou não Eu sou assim Não quero saber do fim Mas se depender de mim Posso não chegar ao céu Mas posso dar-te um mundo Onde só entras tu e eu Sei de cor todas as conversas Assuntos banais Segredos e histórias diversas Confidenciais Seja como for Contigo tudo é inspirador Quero viver cada momento Fazer parte da tua história de amor Eu sou assim Não quero saber do fim Não quero saber do fim Onde só entras tu e eu